Estamos de volta com o programa da comunidade pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não né? Tem gente que divide tudo e as vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O refresco mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa adorou, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que cuida e resgata animais abandonados. Muito fofo, né? Olha só, muito, muito fofo e delicioso. E você, já pensou como é que vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças, além de receitas deliciosas. Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você! Obrigado, Márcia. Vamos direto para a Zona Oeste da capital voltar a falar com o repórter Fred Rocha, que traz informações direto da comunidade Cidade das Luzes, que foi desocupada e demolida. Fred, é com você! Pois é, amor Augusto. Mais uma vez aqui na comunidade das Luzes, na Zona Oeste, onde nós estamos hoje mostrando como ficou esse terreno. Tudo foi demolido, tudo foi destruído. Muitas famílias, como eu disse, moravam aqui. Pelo menos 8 mil pessoas, segundo aí os próprios comunitários, viviam aqui nesta área. E andando por aqui, nós encontramos pessoas como aqui a Dona Cleuba, que, olha só a situação. Como muitas famílias, nós até sempre ressaltamos isso. Morava de aluguel, está desempregada, acabou construindo uma casa aqui nesta área, mas na última sexta-feira tudo foi demolido. E hoje ela veio aqui ver o que foi que restou, se tem possibilidade de voltar. A Dona Cleuba, ela tem um filho e tinha muitas pessoas da família dela que moravam aqui. Não é isso, Dona Cleuba? Tinha meu tio, que tem cinco filhos, minhas primas, minhas outras tias também. Tenho outra tia também com três filhos. Todas nós morávamos aqui. Vemos atrás da casa própria. A senhora agora está morando aonde? A gente, eu e minha prima, alugamos um quarto, kitnet, né, para nós dois rachar o aluguel aqui no Campos Salles, mais próximo daqui, que é para a gente estar vindo aqui todo dia. Agora, sem trabalhar, como é que a senhora vai fazer para pagar esse aluguel? O meu marido trabalha, né, meu marido está trabalhando e o marido dela também. É o que a gente vai rachar o aluguel, nós dois, com eles também. Agora, Leidiane, que é prima da Cleuba, você estava comentando que outras pessoas da família de vocês que moravam aqui, moravam, na verdade, aqui nesse local, foram para o interior, porque tem parentes lá, foi isso, né? Isso, eles voltaram para lá, porque não tinham condições de pagar aluguel, né, e como eles tinham parentes para lá, foi para onde eles puderam recorrer. Então, eles voltaram de onde eles vieram. E agora, vocês têm esperança de voltar para cá, é isso? Com certeza, é por isso que a gente está aqui todo dia. A gente tem essa esperança de voltar. Se for possível, a gente vai acampar aqui. Entendi. Então, está aí, olha só, é o relato, né, de uma das famílias que sofreram com essa questão da demolição aqui nesta área. Muito obrigado pelo relato de vocês, espero, desejo boa sorte, ok? A Defensoria Pública da União, ontem, teve uma reunião com alguns moradores também aqui da área. E o que a Defensoria Pública está tentando reivindicar? Que, pelo menos, a essas pessoas se dê o auxílio aluguel, para que elas fiquem assistidas de alguma forma durante esse tempo, que não podem morar aqui na Comunidade das Luzes. Vou pedir para o repórter cinematográfico, Frank Moura, me acompanhar aqui. Mas antes, a gente está pegando aqui a imagem, né, Amaral Augusto? É dessas pessoas aí que, como eu já disse na outra entrada, estão salvando algo, pernamancas, o que restou, de alguma forma, para tentar construir um outro barraco e, quem sabe, poder até utilizar algo daqui para vender para o Ferro Velho, conseguir levantar algum dinheiro, porque já foi bem esclarecido. Muitas pessoas, realmente, estão numa situação complicada, desempregadas, como as duas que nós entrevistamos agora há pouco. E nessa questão da correria, lá na sexta-feira, para o cumprimento da Ação Civil Pública de Demolição e Remoção, o pessoal ficou para trás também com o colchão. É uma cena sempre muito triste, porque são famílias que não têm muita coisa. E aí, mesmo o colchão nesse estado que a gente pode ver, né, já bem encartido, né, bem velho, mas com certeza tinha uma utilidade muito grande para a família que acabou deixando para trás, porque não teve tempo hábil para levar, ou pelo menos chegou depois que a ação já estava sendo cumprida aqui dentro e, por isso, não teve essa oportunidade. Portanto, como já foi dito, agora essas pessoas estão espalhadas pela cidade, algumas voltando para o interior de origem e outras tentando sobreviver de alguma forma, mesmo com uma situação bastante complicada, é bom sempre ressaltar que o país tem enfrentado. Por outro lado, nós estamos também falando que a Ação Civil Pública, ela tem o lado social que a SSP já tinha divulgado, na questão de combater o trafo de drogas que a Secretaria de Segurança Pública acreditava que estava implantado aqui dentro. Mas também tem outras preocupações, porque o cumprimento deste mandato, ele tem também embasamento em laudos técnicos emitidos pelos órgãos ambientais de que a permanência dessas pessoas aqui nesse local, nesta área na Comunidade das Luzes, estaria contaminando o solo, o lençol freático e isso também foi um agravante para que toda esta decisão fosse tomada. Enfim, são duas realidades, mas a gente sabe que quem sofre muito neste momento é de fato aquelas pessoas carentes que estavam aqui em busca de uma moradia e que não tinha qualquer ligação com o trafo de drogas, que tinha realmente o interesse de conseguir uma casa e conseguir levar uma vida normal. Pois é, Amor Augusto, eu volto com você ao estúdio. Muito bem, está aí a imagem das famílias que ainda têm esperança de retornar para essa área, que foi desocupada e demolida, as imagens realmente são fortes. É um cenário de destruição por toda a parte que você olha, para um lado, para o outro lado, é do mesmo jeito. Escombros de casas demolidas, esperanças que foram retiradas dessas pessoas que acreditavam poder ficar nessa área. Agora, é interessante que o Fred falou que um dos aspectos que pesou bastante na decisão da Justiça, da vara especializada em meio ambiente e questões agrárias, foi a contaminação do lençol freático pela ocupação. Se isso realmente foi um dos pesos maiores para essa desocupação, faço ideia de que toda a cidade de Manaus vai ter que ser desocupada e demolida, porque o que se faz hoje aqui, no que diz respeito ao meio ambiente, praticamente é zero. Tratamento de efluentes, uma série de agravantes, perfuração de poços artesianos por toda a cidade, sem a menor cautela, sem o menor cuidado, sem autorização, inclusive, dos órgãos de meio ambiente, tudo isso acontece. Mas, neste caso em específico, parece que as coisas pesaram mais, que é o que a gente observa pelas imagens depois da retirada das famílias. O cenário é este, olha, pessoas ali esperando, em um barraco improvisado, uma cobertura de lona, com crianças, um cenário realmente muito triste do que era a comunidade Cidade das Luzes, na zona oeste de Manaus. Nós vamos em frente com o agora. 11 horas 42 minutos, está chegando a Márcia, com mais uma dica especial para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. E agora, a previsão do tempo para a região norte, com oferecimento de VIC. A temperatura vai subir durante o dia, de noite vai baixar, e para os próximos dias vai ser a mesma coisa, quente e frio. Frio e quente, e a congestão nasal é certa. Então, sinta-se aliviada com o VIC Vaporu. Alívio rápido em cinco minutos. E se essa variação de temperatura faz a sua subir, é a gripe. Mas não se preocupe, para isso existe também o VIC Pirena. VIC Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá. Alívio rápido para febre, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar e dor muscular. É analgésico e antipirético com ingredientes naturais do chá. Para os sintomas da gripe, aqui no norte, é VIC. VIC, número um contra gripes e resfriados. São 11 horas e 43 minutos. A gente começa hoje no programa fazer um quadro de saúde. Hoje a gente vai conversar com o dermatologista doutor Simão Pescher, que vai trazer para a gente informações aí sobre essas doenças de pele, por causa do calor, por causa do sol, tudo isso aí que tira o nosso sossego. E essa entrevista e o quadro é um oferecimento VIC. A gente está recebendo aqui o doutor Simão Pescher, que é dermatologista e alergologista, né doutor Simão? Bom dia. Exatamente, tem especialidade. Bom dia, Márcia. Bom dia agora. Bom dia, os amigos da Intempo. Olha só, gente. Vocês podem também participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. A gente sempre fala do nosso clima, que está muito quente, tem chovido pouco, né? E aí a gente vem com aquela preocupação sobre os cânceres de pele. E o câncer de pele aí é uma dor de cabeça. A gente sempre tem esse receio. Para isso, tenta tomar alguns cuidados, mas tem gente que não toma tantos cuidados assim. E a gente vai, inclusive, aqui tirar algumas dúvidas com o doutor Simão Pescher sobre isso. Inclusive, dizer para você que até mesmo quando chove, o risco de desenvolver o câncer de pele também persiste, viu? Doutor Simão, a incidência de câncer de pele está aumentando neste século? É, exatamente. Por quê? Por causa da poluição atmosférica, gases, entendeu? Todos os motores, todos, das indústrias. O que acontece? No mundo todo, o nosso globo terrestre aumentou a temperatura em 1 a 2 graus nesse século. Então, o que acontece? Esse aumento da temperatura faz com que a camada de ozônio, devido à poluição, destrua nos polos. E a incidência dos raios solares são maiores, causando, então, lesões na pele. Então, pessoas que são negras, até as brancas de olhos azuis, todas são susceptíveis de pegar câncer de pele. E lesões pré-cancerosas, nós vamos discutir aqui esses dois blocos. O que acontece? O sol, a incidência para pegar um sol seria 9 da manhã, antes de 9 da manhã, e depois das 4, passando um filtro solar de 15 para cima, dependendo da cor da pele. Existe a classificação do professor Fitzpatrick americano de 6 tipos de pele, entendeu? Branco até negro. Variando de branco, moreno, mulato, até negro. Então, o que acontece? O negro também pode pegar o seu câncer de pele, o branco muito maior. E aqui no nosso clima, nosso ecossistema amazônico, que tem muita floresta, muita água e também muito sol, a incidência dos raios são maiores aqui na linha do Equador, faz com que haja aparecimento de câncer de pele com maior incidência do que no sul do país. O senhor falou aí sobre os raios solares, sobre toda essa dificuldade que todo mundo tem sofrido aí, por causa da questão aí da nossa atmosfera, que tem sofrido aí grandes danos por causa dessa poluição toda, né? E eu lhe pergunto, na hora da chuva, choveu, a gente também tem que usar protetor solar? Exatamente. Sai de casa, coloque seu protetor solar. Aqui nós temos duas estações, verão com calor e inverno com calor, entendeu? Então, coloque seu protetor solar, se você for se expor ao sol, porque o câncer de pele dá mais nas áreas expostas, braço, rosto, pescoço, entendeu? E se você tiver de bermuda ou calção, pernas também. Então, cuidado, entendeu? Existem vários câncer de pele e lesões pré-cancerosas. Então, vamos passar aí uns slides mostrando essas lesões. Olha só, doutor Simão, rapidinho, antes de a gente passar os slides, a gente sempre dá prioridade aqui, quando a gente está conversando, ao telespectador. E está falando agora a Rita, lá do Coroado, que quer fazer uma pergunta. A gente está aqui conversando sobre saúde com o doutor Simão Peste, nesse quadro que a gente está estreando aqui no programa da comunidade, com oferecimento VIC. E a Rita está ao telefone e vai fazer a pergunta dela. Oi, Rita, bom dia. Bom dia, Márcia. Tudo de bom para ti. Tudo de bom para você também, Rita. Sou a tua fã, que assiste ao programa todos os dias. É nosso, Rita. O programa é nosso. Meu, do Amaral, do Ivan e seu aí de casa também, viu? Pode fazer a tua pergunta. Quero perguntar do doutor. É que eu trabalhei muito tempo no sol, porque eu trabalhava na rua Oregaria, né? Trabalhei uns 10 anos. E hoje, assim, está nascendo umas manchas no meu braço, não sei se é da idade, eu já tenho 60 anos, né? Aquelas manchinhas pretas no meu braço. Rita, são pintinhas? Rita, vou te explicar melhor. Essas lesões, essas pintas negras, claras, vermelhas, você tem que procurar um dermatologista. Existem centros do governo, se você tiver um convênio, vá procurar um médico convênio, sinal particular. O que acontece? Essas pintas, principalmente nas áreas expostas ao sol, são perigosas, porque essas lesões, se tiver coçando, ardendo, aumentando ou sangrando, tem que ter retirada, entendeu? E mandar fazer um exame estopatológico, para saber que tipo de lesão é, e se é uma lesão pré-cancerosa ou cancerosa, ou pode ser outra doença da pede também. Que a gente trouxe agora aqui a participação do telespectador, a Rita, e que inclusive fez a pergunta que ia ser a próxima aqui no nosso roteiro. Você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Agora o senhor estava falando sobre umas imagens, né? Pode falar aí delas. Pode se liberar, por favor. Pode colocar de mais crescedor. Aqui tem o globo terrestre, e o horário de mais ou menos de 9, 10 da manhã até 3, 4 da tarde, não pegar sol sem protetor solar, não se expor. É exatamente a hora da bola, é hora de ir para o baldeário, de ir para a piscina, de ir para a praia, e levar a criança. Piorou. Criança tem que ter muito cuidado. Ah, está na sombra. Não. O raio reflete na areia, na terra, e vai direto na pele da gente. Então tem que ter muito cuidado. Entendeu? No meu tempo, eu tenho 71 anos de idade, no meu tempo não tinha protetor solar, nem bronzeador solar, nem nada. Eu nasci branco e fiquei assim, ó, enferrujado. Então tem que ter muito cuidado. Eu já tirei várias lesões pré-cancerosas, graças a Deus não foi nenhuma cancerosa. Então tem que ter muito cuidado. A lesão ser tirada antes, essas lesões pré-cancerosas não desenvolvem câncer de pele. Então qualquer lesão, qualquer mancha que você tiver, procure um dermatologista. Agora, é interessante o senhor falou aí agora sobre praia, sobre balneário. A Praia da Ponta Negra foi liberada, o pessoal vai aproveitar as férias aí de fim de ano, né, para poder ir para a praia. E principalmente, é interessante, isso que a gente acabou de falar aqui, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, que é justamente o horário que o pessoal chega, porque tem que pegar o ônibus, pega o ônibus cedinho, chega às 9 horas e está no ápice do sol ali, né, doutor Simão? O sol é nosso amigo e também é nosso inimigo. Então tem que ter cuidado com ele. Ele é muito amigo. Entendeu? Então não deixe passar o protetor solar e de 2 em 2 horas repetindo esse protetor solar. Tem fator de proteção solar 15, 30, 40, 50, dependendo da sua cor da pele. E tem também os bloqueadores solar, que não tem fator de proteção, mas é o dióxido de zinco, o dióxido de titânio, que vão prevenir as lesões da pele. Tem mais uma imagem aí pra gente comentar aí, pode soltar. Aqui a pele, mostrando essa parte que está levantada, toda essa daí é a epiderme. E a parte de baixo é a parte da derme. O epiderme, nós temos várias lesões começando, tanto na superfície dela, como na base dela, que é toda irregular. Ali tem umas lesões piores, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que são essas azuisinhas aí, que estão representando na figura? O que são esses raios azuisinhos aí, que estão na figura, que estão representando na figura? Não, não, aí está só mostrando a pele, o pelo, o pelo nasce na derme, e vai brotando na epiderme. Pode colocar outra imagem, que ele vai explicar na outra imagem, diretor. Vamos ver ali a outra imagem, a gente vê se coloca aí a outra imagem, que ele está explicando agora sobre essas lesões. Aqui são lesões pré-cancerosas. Em cima nós temos a ceratose actínica, que é uma lesão vermelha, que descama, fica craquelenta. Essas daí você tem que retirar, tem que queimar, tem que passar remédios. O dermatologista que faz isso. E a lesão de baixo, que é o nervo displásico. Observem bem essa outra, essa bola, essa lesão escura, que é parecida com melanoma, que mata, que a gente vai falar daqui a pouco. Então esse nervo displásico, ele pode ser um nervo não melanoma, que pode desenvolver depois o melanoma, que é um câncer que mata, porque ele atinge, não só a pele, como atinge órgãos profundos. Que é, o melanoma ele ganhou grande destaque por causa do irmão, do nosso antigo presidente Fernando Collor, Pedro Collor, que acabou morrendo por causa de um melanoma, né, doutor Simão? Exatamente. Quais são as lesões cancerosas da pele? Quais são as lesões? As lesões cancerosas, nós temos o carcinoma basocelular e o espino celular. Pode mostrar outro slide aí? Vai mostrar esse aí. O de cima é um basocelular, que é a lesão, em cima, do lado esquerdo ali, ela está mostrando o corte da pele. E onde tem a redonda ali, é você vendo a pele de cima. Entendeu? Então o que acontece? Ela é lesão localizada, dos cânceres, é o mais benigno, é um câncer basocelular, dá muita área exposta. E o de baixo é um espino celular. Aí mostra também, essa lesão redonda ali, o tipo da lesão, e que essa lesão pode ser espalhada na pele. Pode ficar localizada, ou pode aumentar muito de tamanho. E aí, quando é que essa lesão aí, essa lesão pode ficar... E essa outra imagem aí? Essa outra imagem aqui, já é um melanoma. Você observa lá em cima, tem aquela parte escura, que é na superfície da pele, e embaixo é o corte. É uma coisa, pegar uma carne, e cortar, e olhar assim. Toda alterada já, né? Já alterada, ela invade a pele, e invade órgãos do corpo, por metástase. E vai matando. Então uma lesão escura dessa, uma manchinha escura, você procura o dermatologista, porque ele vai mandar retirar, fazer o exame histológico, e aqui, olha, nós temos o ABCD, que é a regra do ABCD, que os dermatologistas, os clínicos gerais já conhecem. Entendeu? Mostra que nós temos ABCD. Entendeu? Temos aqui o tamanho da lesão, a borda da lesão, temos a cor da lesão, e temos ali também o diâmetro. Passando de 6 milímetros, já é uma lesão que tem que ser retirada. Entendeu? Porque é muito perigoso. E olha só, gente, tudo isso aí é autoexame. Sabe quando a gente está falando sobre câncer de mama e tudo, que a gente diz que a mulher tem que fazer autoexame? Você tem que se olhar, tem que olhar no espelho, pedir para alguém olhar as costas, né, doutor Simão? Essa é a prevenção para o melanoma e para o câncer de pele, não é isso, doutor Simão? Qualquer lesão de pele tem que ser examinada, viu, observou? Qualquer lesão, corra no clínico, ou no pediatra, se for o caso de criança, e vá para o dermatologista, que ele é especialista em pele, entendeu? Que o órgão maior do corpo é a pele. E, inclusive, hoje, esse mês de dezembro, nós estamos comemorando o mês laranja, que é exatamente prevenção de câncer de pele. Dermatologia, a sociedade brasileira, dermatologia, está dando um exemplo e divulgando no mundo, no Brasil, principalmente, que nós estamos no mês de dezembro laranja, que é exatamente para examinar a pele para não ter problemas futuros. E olha só, gente, a gente teve a participação, tem muita gente ligando, mas, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Mas quem está ligando para cá, para o programa, quer tirar dúvidas com o doutor Simão Pescher, entre em contato com ele pelo telefone que você está vendo aí no seu televisor, 3048-4614. 3048-4614. Na dúvida, viu, Rita? Você que falou, ligou para a gente aí, está aí no coroado, na dúvida, não sabe identificar qual é a manchinha, se é uma mancha de senilidade, da idade ou do sol, ou uma mancha, de repente, dessas últimas que a gente mostrou aqui, procura o dermatologista que cabe a ele definir qual é o tipo da mancha, né, doutor Simão? Exatamente. Ele só vai resolver esse problema aí, entendeu? Ele é especialista e tem que fazer exame porque não é só o exame clínico. Às vezes ele diz, tem que retirar a lesão, deixe retirar, vai fazer o exame porque pode ter uma surpresa de pele. Ok, muito obrigada, doutor Simão, por ter vindo hoje aqui no programa. A gente conversou com o doutor Simão Pescher, que é dermatologista e alergologista e falamos sobre câncer de pele, que sempre é um assunto que precisa ser mencionado, precisa ser discutido para a prevenção para quem está em casa. Esse foi o quadro de saúde que a gente está estreando hoje com o oferecimento Viki. Muito bem, nesse momento nós temos informações sobre uma paralisação do sistema de fornecimento de água na ponta do Ismael. O complexo vai ter que parar a partir das 10 da noite de hoje e essa paralisação deve ir até as 10 da noite de amanhã. Então, você que está principalmente na zona oeste, zona sul, parte da zona norte da capital amazonense, é bom se preparar porque durante esse período de 24 horas em que o complexo da ponta do Ismael passa por uma manutenção para o melhoramento da distribuição e do fornecimento de água na capital amazonense, o fornecimento, portanto, será interrompido. É a informação que o programa agora traz para você, portanto, comece a economizar água, enche os baldes, mantenha as caixas d'água completamente cheias porque serão pelo menos 24 horas de manutenção e interrupção do fornecimento de água na cidade de Manaus, especificamente nas zonas oeste, sul e parte da zona norte da capital. São 11 horas e 57 minutos, ainda nesta edição, o programa agora traz informações da ronda policial, a prisão do assassino. Ele é apontado como o autor de uma morte violenta, ele matou mãe e filho na compensa, zona oeste da capital com mais de 50 facadas e depois do intervalo, o programa agora traz este e outros destaques para você. Obrigado pela audiência e até já.